Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês de uma linha para os cabelos que eu recebi. Não conhecia a marca, mas gente, eu fiquei muito impressionada com o resultado que deu no meu cabelo. Meu cabelo ficou simplesmente maravilhoso. Eu fiz algumas mexinhas, que dia que foi? Semana passada. E dei uma cortadinha no cabelo no salão da minha cunhada ali, já teria de cabelos pra quem não conhece. Na verdade, eu só fiz aqui em cima pra encontrar, porque meu cabelo tava com quase 10 dedos de raiz, tava uma faixa. Então, eu fiz uma descoloração, ela deu uma limpadinha aqui na parte de baixo. E aí, eu resolvi usar essa linha pra testar e eu fiquei impressionada, gente, sério. Eu tô falando da linha VitaFill, essa marca aqui, ó, Ace ou Eise. A linha VitaFill, gente, pelo que eu li, ajuda no crescimento do cabelo, mas ela é uma linha revitalizante pro cabelo. O shampoo. Ele é um shampoo perolado, ele já dá uma boa hidratada, não é aquele shampoo transparente que só limpa, então ele dá uma boa hidratada. E eu gostei porque eu senti ele muito leve no meu cabelo. Ele fez uma espuma bem gostosa, mas muito leve. Nada muito agressivo, nem muito adstringente. Eu achei ele leve, limpou legal o meu cabelo e eu já achei ele muito hidratante. Tudo ao mesmo tempo. Eu gostei muito, gente. Muito, muito, muito. Ele diz que auxilia no crescimento, então eu vou usar mais vezes, mesmo que eu não faça o tratamento, eu vou tentar usar. Pelo que eu li aqui na lista de ingredientes, de ativo mesmo, o primeiro ingrediente que aparece é a queratina hidrolisada. Também tem pantenol e extrato de bambu, que o extrato de bambu realmente faz o cabelo crescer, ajuda no crescimento dos fios, tá? Então o shampoo, gostei demais, demais. O cheirinho é bem suave. É um cheirinho bem, bem suave de ervas, assim, sabe? Um cheiro mais botânico. Gostei bastante. A máscara, gente, ela é uma máscara mais durinha. Ela tem uma consistência de gel creme, assim, sabe? Ela não é aquele creme pesadão, aquele creme grosso, manteiga. Não. Ele é um creme durinho, só que ele é leve. Quando eu passei no meu cabelo, vocês vão ver daqui a pouco no take que eu gravei, deslizou no meu cabelo, gente. Deslizou e derreteu na hora que eu apliquei. Então gostei bastante. Aqui, o cheiro é um pouco de ervas, mas é um pouco masculino demais pra mim. Mas não fica muito no cabelo, tá? Permanece mais depois o cheirinho do condicionador. Então ela é uma máscara hidratante, revitalizadora. Tem na composição? Ó, aqui ela fala que tem manteiga de alguma coisa que eu não sei o que é. Glicerina, que é bem hidratante. Extrato de bambu também. Palmitato de retinol, pantenol e de ativo, eu acho que é isso. Então é uma máscara bem hidratante. Derreteu o meu cabelo na hora que eu apliquei. Desmaiou. Vocês vão ver que eu vou ter muita facilidade pra pentear no vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Deixei por volta de uns 15 a 20 minutos. Aqui fala pra deixar de 5 a 10 minutos. Mas eu sou rebelde, eu deixei de quase 20, quase 30. Não sei. Porque eu fui tomar café da manhã. Eu fui fazer meu café da manhã, tomar meu café da manhã, enquanto a máscara ficou agindo, tá? Enxaguei e usei o condicionador também. Tem queratina, pantenol, extrato de bambu e palmitato de retinol. Bem hidratante também. E o cheirinho? O cheirinho é mais semelhante ao do shampoo, tá? Não é o cheiro tão masculino como eu senti na máscara. Ele é mais um cheirinho de ervas, assim, bem gostoso. Então, e gente, muito fininho. Pra cabelo fino, achei bem legal. Porque ele é muito levinho, muito fininho. Você passa também o cabelo já, pá, derrete na hora, desmaia. Muito gostosa a sensação. E eu adorei, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o passo a passo. Pra eu depois mostrar o que que eu usei pra pentear o cabelo, que eu também tô amando. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL